Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosos. Hoje venham com um vídeo mostrando os presentinhos que Malu ganhou nos últimos dias. Os mínimos presentes especiais que Malu ganhou de pessoas muito queridas que fizeram esse carinho para ela, inclusive nós também, que compramos algumas coisinhas poucas para ela também, tá bom? Então vamos deixar de conversa e vamos lá mostrar. Em primeiro lugar eu vou mostrar o que ela ganhou primeiro. Ela ganhou da lojinha Laços e Afetos, eu vou marcar o Instagram deles aqui, dela aqui, é a Ariane que faz e ela mandou esses laços aqui, super lindos para a Malu. Quem me segue no Instagram já viu em primeira mão porque eu mostro tudo lá primeiro, né? Porque aqui vocês sabem que é mais demorado e lá não, é tudo ao vivo, bem mais rápido. E aí ela ganhou esse laço super lindo, olha que cor maravilhosa essas cores. Muito, muito lindo, ela faz sucesso quando ela chega com esse laço. Super lindo, ela tem um acabamento muito bom dos laços e o diferencial dela é o bico de pato. Olha só, você pode tirar o que eu acho sensacional porque eu posso pegar esse bico de pato, colocar em outro laço e prender no cabelinho dela. Então é ótimo e até quando ela tá querendo tirar de todo jeito do cabelo o laço em si, aí eu prendo só a franja assim e não fica incomodando porque o cabelo dela fica caindo no olho, né? Aí ela se incomoda e aí eu posso soltar do laço e prender só a franja. Então eu achei assim maravilhoso isso. Muito um diferencial que eu não tinha visto nos outros. A maioria dos outros laços que ela tem, todos, vamos dizer assim. Não é assim, o bico de pato é colado no laço. Então gostei muito, tá? Ah sim, já ia esquecendo. Vocês tem cupom de desconto na lojinha. Se você chegar lá na lojinha, eu vou deixar aqui de novo o Instagram dela, dizendo que viu aqui no canal, você tem o cupom MARILHA10. Você vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto da lojinha, tá bom? Então ela faz laços personalizados, coloca nome também, inclusive ela faz laços pra escola, que é maravilhoso. Minha sobrinha tem com o nome da escola e é ótimo porque faz parte da fardinha, né? Fica linda. Então entra em contato com ela, tá? Ela mandou também esse pazinho aqui, porque eu gosto de fazer Maria Chiquinha e Malu, né? E ela não tinha nenhum, tinha um pazinho só. E aí ela mandou esse, olha que lindo. Ele é pretinho, tá vendo? Com strass no meio e é lindo. Olha, ela bota a etiquetinha aqui, ó. Todos têm etiquetinha e eu achei maravilhoso, olha que lindo. E mandou também, pra finalizar, esse outro conjuntinho aqui de laços, super lindo, que eu fiquei apaixonada, olha só que lindo. Esse daqui é rosa pink, opa, de que ela só baixa, com sorvete, ó. Então ela também mandou o conjunto, né, dois, pra fazer as Maria Chiquinhas e Malu ficar linda. Linda, linda, linda. E ela ganhou também essa boneca de pano aqui, super linda, olha só que coisa mais fofa. Ela deu tanto beijo, tanto abraço e ama essa boneca. Ela bota pra dormir, ela deita no colinho. Eu amei também, porque eu acho lindo esses trabalhos assim de boneca de pano. E foi a irmã Carmen que deu, a mamãe do nosso amigo querido, né. Então, muito obrigada, dona Carmen. A gente amou demais o Malu também. Muito lindinha ela. Ela é rosinha, com vestidinho laranja estampado, ó. Os cabelos laranja, coisa mais fofa. Muito, muito lindinha, ó. Muito linda. Um beijo, dona Carmen, muito obrigada. Outro presente que ela ganhou, no caso agora, essa sequência de presentes, foi a mesma pessoa que deu, foi a vovó Edileuza dela. Aquela que faz os pães e manda pra gente, faz um monte de comida gostosa. Então, ela viajou, né, e trouxe pra Malu, olha só, que coisa mais linda esse vestido. Ela sabe que a gente vai viajar pro frio, né. Vai pra Campos do Jordão, pra São Paulo, e aí ela trouxe esse vestido lindo pra Malu, olha só que lindo. Ele é azul marinho e tem umas flores vinho. E esse laço de fita, não sei se tem azul marinho, que coisa mais linda. Olha, eu amei, amei. Ficou a coisa mais linda. Amei. E ele é fininho, levinho. Então, ela dá pra usar tanto no frio, quanto no calor. No calor assim, né, entre aspas. Aqui no lugar quente, mas quando não tiver tão quente, então dá pra usar. Porque ele é fininho. Então, amamos. Outra coisa que eu fiquei apaixonada, foi essas tocas também que ela trouxe pra gente levar pra viagem. E Maluzinha ficou linda com essas toquinhas, olha. Essa daqui é azul, muito fofa, ó. Muito linda. E essa outra pretinha aqui, olha que coisa mais fofa. Ela vestida, é simples, não tem nada, mas ficou linda nela, linda, linda, linda. E ela ficou um encanto, ó. Essa aqui tem umas listrinhas, tá vendo? Aqui, ó, na frente. E a outra é assim. Ela é toda de listrinha, essa daqui. É um tecido trabalhadinho, né? Ó. Amei demais, amei demais. Essas vovós de Malu arrasam, né? Aí, ó, ela trouxe também uma coisa que eu já tava querendo comprar há muito tempo. Porque Malu ama ajudar em casa. E ela fica chorando porque ela quer varrer a casa, só que a vassoura é muito grande, ela não consegue dar conta. E aí, olha só o que ela trouxe. Um rodo, uma vassoura e uma pá. Malu amou demais. E ela vive varrendo a casa, vive passando pano e apanhando. E o pior é que dá, o melhor, é que dá pra varrer de verdade. E é do tamanho dela e foi sensacional. É a cerda aqui, ó. É rosa com lilás. E aqui, lilás e o rodinho lilás com branco, né? Eu achei, assim, maravilhoso. Ela amou, amou. Então, show esse presente. Ela gostou demais. E aí, quando eu vou varrer a casa, ela já corre e pega logo a vassourinha dela porque ela quer varrer também. Então, vovó Edileuze, vovó Valdécio e Tia Estelinha, que eu sei que também mandou, um beijo pra vocês e muito, muito obrigada. Agora eu vou mostrar pra vocês quatro livros que a gente comprou pra ela. Sempre que a gente vai no shopping, que tem feira de livro, a gente leva ela pra ela escolher o livrinho. E aí, esse daqui fui eu que escolhi, né? Eu escolhi esses dois. Todos esses que eu vou mostrar foram 10 reais cada um. Eu achei super interessante esse daqui. São dois livros em um. Então, aqui são... Ó, onde estou? Então, cada personagem estaria em um lugar. Aqui, ó, o astronauta está no foguete. Aí, ela vai ter... Que procurar, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. A fada, o fazendeiro. E aí, ela vai procurar aqui, aonde cada um que está, ó. Hospital, aí tem, ó, o castelo, o navio. E aqui tem os personagens, tá vendo? Ó, o policial, o pirata. E aí, ela vai aprendendo tanto as palavras como também aonde cada pessoa está, no caso, né? E esse outro livro, também é bem semelhante, é onde moram os animais. No caso, o gato, tem, ó, a galinha, a cabra, o coelho. E aqui, os lugares que eles ficam, ó. Chiqueiro, celeiro. Curral, galinheiro. E é super interessante. Então, eu comprei... Ui! Então, eu comprei esse e esse. Os dois da mesma linha. Caso, é... Eu achei muito legal. E ela escolheu esses dois livrinhos. Eu não gosto muito de livro de fábulas. Mas, a gente comprou porque veio com o fantoche. Foi 10 reais o livro com o fantoche. E ela se apaixonou, né? Então, ela escolheu esse do Panda. Então, vem a historinha do... Do Pandinha. Ó, super ilustrativo com a história. E vem algumas reflexões, ó. Moral da história no final. Pra gente discutir com ela. No caso, a gente só conta a história. Porque agora ainda não dá pra discutir, assim, né? Pra levar ela a questionar, pensar e tudo mais. Então, vai servir pra depois. E esses fantoches são ótimos. Ó, que lindo. Ela ama. Então, dá pra contar história. Dá pra cantar musiquinha. Dá pra fazer um monte de coisa. Então, é esse Panda. E o outro é a Coruja. A historinha da Corujinha. E veio... Deixa eu botar pra vocês dele. A Corujinha, ó. Ela já tinha um livro desse. Com um fantoche. Que ela deu no aniversário dela. É... Do Pato. Então, ela amou. Amou demais. Aí, escolheu esses dois. Que também foram 10 reais. Que eu achei super baratinho, né? O livro com o fantoche. Então, foram esses. Os presentes de Malu. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí. Um beijo. E se inscreve aqui no canal. Pra não perder os próximos vídeos. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.